Fala família JTecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei trazendo mais uma configuração e uma função de dentro do aplicativo OneDrive que estarei mostrando como você está ativando a opção de tema escuro dentro desse aplicativo no seu celular é uma configuração simples de você realizar sem dificuldade alguma, então se liga no vídeo até o final bom, vou vir até o aplicativo OneDrive aqui no meu dispositivo, logo após isso vou vir até a função de eu que tem aqui do lado direito inferior aonde vai ter algumas opções de configurações e você procura pela opção de configurações, aperta em configurações em seguida vai aparecer tema, privacidade, notificações e você vem até tema, aonde terá, escolha o tema do aplicativo vai ter claro, escuro e padrão do sistema, então você seleciona a opção de escuro e já vai estar ativando a função de escuro aqui dentro do seu aplicativo, ou então caso o sistema do seu celular já esteja no tema escuro, você pode estar colocando padrão do sistema vai estar deixando também o aplicativo no modo escuro, no caso tema escuro, aqui dentro do seu celular uma configuração muito simples de você realizar e também vai ajudar na economia de bateria nesse aplicativo no seu dispositivo então no mais era só isso, espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa aquele seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com os amigos até a próxima pessoal